Fala aí galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, o seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos no ano de 2024, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, confira como foi o áudio do discurso Tadeu Schmidt para a eliminação do Michel, crédito do vídeo Grupo Globo, crédito do vídeo Grupo Globo. Estamos de volta, já temos o resultado no paredão, agora só falta contar pra eles, bora lá. Muito bem, chegou a hora, quando eu terminar seremos 13. No estudo da psicologia social existe um conceito chamado avareza cognitiva. O ser humano consegue fazer raciocínios complexos, pensar profundamente sobre qualquer questão, mas sempre que dá pra economizar, o nosso cérebro é muito pão duro, ele adora economizar energia. Economizar energia é um traço importante na nossa evolução, né? Guardar pra quando é realmente necessário. E pra economizar energia mental, a gente recorre a atalhos cognitivos. A gente busca simplificações, generalizações, estereótipos. A gente coloca as pessoas em gavetas com rótulo. E se as pessoas te botaram numa gaveta e você acha que não merece, você não quer estar ali, como fazer pra fugir? Aqui no BBB, a gente poderia falar do cara que vence uma prova atrás da outra. Que tem uma estratégia tão simples e ninguém consegue imitar. Quando vão descobrir o seu segredo pra vencer tanto, Michel? Era nessa gaveta que você gostaria de estar? Mas se não te colocaram nessa gaveta ou em outra onde você gostaria de estar, você precisa fazer mais. A gente poderia falar do cara que prepara as mesas de café da manhã mais lindas da história do BBB. Que arruma a casa toda e corta o cabelo de todo mundo. Mas se não te colocaram nessa gaveta ou em outra onde você gostaria de estar, você precisa fazer mais. A gente poderia falar desse baiano, que talvez alguém chamasse de um cara comum da Bahia, mas que na verdade é extraordinário na sua luta, que trabalha desde muito novo, que vende água no balde, na Lapa, que tá na pista rodando o dia inteiro, e ainda frita hambúrguer, ele cozinha pra ajudar na renda de casa, é guerreiro, é aguerrido. Mas isso não te coloca em gaveta nenhuma no BBB. A gente poderia falar desse mineiro, que representa a luta de tanta gente. Também já foi motorista, e também caixa de evento, operário de produção, cuidou de criança, foi animador de festa, é estudante de veterinária e professor de geografia. Nunca foi chamado de professorzinha, mas pouca gente sabe o professorzão que você é, e o trabalho lindo que você já fez, inclusive em presídios. Mas isso não te coloca em nenhuma gaveta no BBB. Pra alcançar a reputação que você quer no BBB, talvez seja preciso fazer mais, ir na direção certa. Isso vale pra todo mundo. Mas quem é capaz de fazer isso? Ajustar a rota no meio do voo. Lembre-se. Por que você entrou no BBB? Qual é o seu objetivo aí dentro? Você tá se afastando do caminho certo, ou tá indo certinho pro destino que imaginou? Isso vale pra todo mundo. Repito, se tá na rota, acelera, vai com tudo. Se não tá, ainda dá tempo de apontar pro rumo certo. Qual impressão você vai deixar aqui? Mas cedo ou mais tarde, essa sua reputação vai ser colocada pra jogo. Pra você que sai hoje, eu digo que você pode achar que tá certo. Porque você já teve sinais que indicavam que você tava certo. Os acontecimentos podem parecer uma resposta pra você. Mas chegou a hora de saber a verdade definitiva. E hoje o resultado vai surpreender muita gente. No fim do dia, uma frase vai prevalecer. Opção 1. Pequenos escritores podem escrever grandes histórias. Ou opção 2. O fraco voltou, só. Davi, pode se despedir do Michel. Ai, meu Deus. Michel, quem sai é você. Ai. Tchau. 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 Obrigado. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti